E aí povo lindo desse YouTube, esse aqui é meu uniforme oficial, né gente? Vocês não aguentam mais me ver com essa blusa. Vamos que hoje a gente vai testar novidades quentíssimas do mercado. Essa base que vocês estão vendo no meu rosto é a base da Alice Salazar, tá? Ai gente, deixa eu desabafar com vocês. Gravei o vídeo duas vezes, odiei o vídeo, não vou soltar. Vou ser muito breve aqui, porque quem quiser saber a minha opinião sobre a base da Alice, vou falar aqui nesses primeiros minutos. Ela me mandou quatro cores. No primeiro vídeo eu usei a cor 4N. Ela me mandou a 2N, 3N, 4N e 5NQ, que é o N neutro que é quente ou é frio, tá? A 4N que deu muito certo. Porém, quando a base secou, gente, esse neutro dela, que geralmente a gente usa o verde pra neutralizar a base, né? Ficar naquele tom mais meio termo, nem quente, nem frio. Ficou muito evidente nessa parte aqui, ficou com uma cara de um aspecto de base manchada. Eu falei, cara, não é possível, vamos usar a 5. Usei a 5NQ. Quando passa a base ficou perfeita, mas depois ela escureceu bastante, fiquei bronzeada, também ficou com o aspecto manchado. Aí eu dei uma corrigida com o corretivo aqui, passei pó. E enfim, gente, eu não quero soltar um vídeo que eu não tenho certeza, entendeu? Eu tô com essa sensação de eu não sei o que pensar da base. Eu mais gostei do que desgostei. Esses pontos negativos pra mim, pesaram muito pra eu poder dar uma opinião sincera aqui e relevante pra vocês. Então eu preferi não soltar o vídeo porque eu não ia deixar vocês com dúvida, né? Se eu tô com dúvida, eu tô aqui pra ajudar vocês a escolher a base e ver o que eu acho. Olhando assim tá bem bonito, né? Mas ela tá um pouquinho escura. Tá bem bonita na câmera. Um visto bonito, né? É isso, gente. Eu vou usar mais, vou entender como funciona esses subtons aí dessa base que eu achei um pouco diferente. Não é diferente. Muito pelo contrário. Muito básico, né? Neutro, quente, frio. Só que pra mim eu achei que ficou muito forte. Enfim! Enfim, é isso. Vamos começar já passando um negócio nessa boca que tá esbranquiçada? Eu recebi da Essence esse gloss aqui, ó, que chama What the Fake? Tipo, ai que fake, ai que falso. Esse aqui é um gloss plumping que promete aumentar a boca e esse aqui é o Extreme. Tá, gente? Esse aqui é o Power. Eles fazem até um antes e depois aqui, ó, pra você ter noção do que vai acontecer com os seus lábios se você usar esse gloss de Essence. Nossa, a embalagem me lembra muito da Too Faced. Não parece? Olha que bonito. Vamos lá, gente. Cheirinho bom. Aplicador flat. Parece uma linguinha, ó. Ele é flat dos dois lados. Trazer vocês pra cá e a gente vai passar só na metade. Eu amo esse aplicador assim. E vamos esperar o negócio acontecer. Enquanto acontece aqui na metade da boca, a gente vai testar, gente, já de pele, essa paleta que eu recebi da Dylos, que é de contorno blush iluminador. E preciso dizer que essa embalagem é muito bonita. Eu amo a junção de rosa com marrom. Fica uma coisa, morango, chocolate, moranguete. Nossa, já tá ardendo. Eu não achei que arde tanto não, viu, pra ser extreme. Já usei uns que ardem mais, vamos esperar. Gente, eu vou começar usando o bronzer. Eu vi que essa paleta só tem dois tons, tá? Esse aqui que eu tô usando é o tom mais claro, ele tem o tom 2, que é o mais escuro. Ó, pra quem tem a pele bem clara, esse tom de bronzer é o que eu mais gosto. Porque ele é bem neutrinho, você tá vendo? Não é nem muito acinzentado e nem muito quente. E eu acho que ele fica muito bonito. Olha, achei que esfumou muito bem. Vou pegar outro pincel, gente. Eu tô achando que isso aqui tá influenciando, hein? Ó, pincel limpo. Nossa, eu gostei desse gloss, que ele é rosinha, né? Tá ardendo bastante. Parece que eu passei pasta de dente na boca. Ó, a pigmentação não é muito forte. Então você tem que ir pegando bastante produto e construindo camadas aqui. Tá vendo? E é mais fraquinho. E agora a gente vai com blush. O blush, ele é um rosa bem clarinho. É praticamente do tom disso aqui. Já o blush eu achei que pigmenta mais. E, gente, essa paleta tem um cheiro daqueles talcos bem... Talquinho, sabe? Achei bem forte até. Olha, achei que esfuma muito bem, viu? Esse blush aqui. Gente, mas eu vou ser muito sincera com vocês, ó. Não vi nada demais. É mais uma paleta de iluminador contorno e blush. Sim. Que funciona. Tá vendo? É bonito. É que a gente... Eu, por exemplo, tenho tanto que... Não me surpreendi com isso aqui. Mas vamos ver esse iluminador. Eu vou usar com um pincel de aplicar sombra. Bem fofinho, porque eu quero concentrar ele... Não quero que ele espalhe muito, no caso. Ele é muito, muito fininho. E ele não tem partícula de brilho. Ele é um glow. Um efeito suado, molhado. Que eu acho lindo. Ai, gente, iluminador é iluminador, né? Eu gosto dos dois tipos. Só não gosto daqueles que deixam aquela faixa branca na cara. Que é aquela coisa horrorosa. Tá na cara que você tacou um monte de iluminador ali. Não fica bonito. Agora, esse aqui, ele é muito fininho. Finísculo, finísculo. Ó. Efeito pele molhada, suada. De que malhou na academia por muito tempo. Ai, gente, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou prender meu cabelo. Eu não estou aguentando meu cabelo. Ele tá numa fase que ele tá crescendo. Eu tô deixando a franja crescer. E o cabelo também. E, cara, é uma fase muito chata. Porque o cabelo, ele perde o formato do corte. E eu não consigo usar ele solto sem me incomodar. Quando eu começo a usar demais o meu cabelo só preso. Que ele só preso, preso, preso. Porque eu preciso fazer alguma coisa. Cortar, não sei. Ou aguentar, né? Aguentar ele crescer. Vou tirar aqui o gloss. Vamos ver como ficou. Eu não achei que aumentou minha boca, não, tá? Ela deixou mais vermelha, de fato. O fato dela ficar mais vermelhinha, mais corada, parece que aumentou. Mas não aumentou. Porque, gente, extreme. Eu esperava algo muito picante. Já testei coisas bem piores. E que não prometiam ser extremes. Eu assar em tudo. Junto com essa paleta que eles lançaram, que é a pele de milhões, eles lançaram a paleta de sombra, que tem seis tons. Gente, eu achei essas embalagens muito fofas. Paleta de sombras, ela faz o brilho dela. São seis tons. E, gente, o nude tá voltando com tudo. E isso daqui tá me causando muita nostalgia, porque, caramba, sei lá, uns cinco anos atrás, o que a gente mais queria, o que a gente mais comprava, eram as paletas nudes. Inclusive, a gente lembra, né, da Urban Decay nude. Preto, marrom e quatro tons cintilantes. Vou passar o dedo aqui. Ó, são sombras cintilantes normais, tá? De textura bem macia. E elas têm uma pigmentação bem gostosa, bem macia. E vamos ver essas matificantes, os tomatinhos. Ó. Também ok. Também muito ok. O preto é preto, não é cinza. O marrom é marrom. E vamos que vamos. Hi, Barbie. Hi, Ken. I'm a Barbie girl. In the Barbie world. Começar usando esse marrom. E ele é um marrom, gente, bem frio. Frio, perdão. Ele é marrom quente, que você passa assim, ó. Parece um vermelho vinho. Olha a pigmentação. Wow. A lot of pigmentation. Tem um produto aqui nesse vídeo que vocês vão querer comprar demais. Porque o bagulho... O negócio é bom demais. Vocês vão ver. Ó, gente, ela esfuma fácil, tá vendo? Vim aqui com o pincel limpo, esfumando esse marrom que eu passei aqui. E ela esfuma bem fácil, ó. Vai sumindo no olho. Eu recebi muitos produtos dessa marca aqui, ó. Bash. É uma marca nova no mercado que tem muita coisa legal de maquiagem. Eu quero testar a base deles tudo com vocês em outro vídeo. Olha só. Me lembrou que eu biu por causa desse amarelo. E eles me mandaram esse lápis também, gente. É um lápis preto que tem uma pontinha de esfumar. Vamos ver se é boa. Eu quero fazer tipo um delineado infinito aqui. Vamos ver se ele é macio. Normal. Ele é macio, mas não é tipo... Wow! É bem pretinho, ó. Difícil esfumar ele por cima de sombra, porque pra esfumar aqui, ó, na pele crua, é facinho, ó. Esfuma bem. Mas por cima de sombra não fica bom. Então, acho que pra você usar ele no olho cru, sem sombra, seja mais fácil, melhor. O negócio, gente, é essa sombra aqui da Uni, que me parece muito com aquela da Stila. Eu fiz um vídeo dessa sombra lá no Rios. Lá no Instagram. E a Stila foi por muito, muito tempo, né? Uma febre. É uma sombra que até hoje ela é bem cara. Mas caraca, eu achei isso aqui sem querer. Eu fui lá na loja Asmel, tava na fila do Caixa, e aí eu olhei isso aqui, eu falei, caraca, preciso! Comprei e paguei 10 reais. Foi assim, super sem pretensão. E me impressionou muito. E ela que vai dar o brilho e a graça pra essa maquiagem, porque hoje eu não tô criativa. Sorry, girls. Ah, só pra falar, essa daqui é a C02, tá? Uma sombra de glitter e ela tem um pincel assim, ó. Parece um... Um pincel de... Smiles. Let's do it. Meu Deus. Sim, gente, isso aqui é loucura. Olha o brilho dessa sombra. Oh, my, 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 my God. Aí agora eu vou vir com o quê? Com um pincelzinho. E vou dar uma esfumadinha. Vou passar por cima do lápis mesmo. Que ideia era essa? Lá no Insta, estavam me perguntando sobre a durabilidade. Ah, mas ela dura? Ela acumula? Não, gente, ela não acumula. Ela dura muito bem. Inclusive, a Uni Makeup, eu quero descobrir qual o segredo deles pra conseguirem fazer maquiagens com uma qualidade tão boa. Sabe? Coisas básicas boas, assim. E que tem um preço tão acessível. Olha como ela esfuma bem. Sério. É a sombra que você precisa ter. Quando você quiser fazer uma sombra com glitter, que você não quiser pegar aquele glitter e passar cola e tudo mais, e vai cair na sua pele, que já tá toda pronta. Meu amor, isso daqui é sacanagem. Essa sombra, viu? Uma grande sacanagem. Ela esfuma muito bem. Ela não é gosmenta. E, inclusive, ela é fininha também, sabe? Então, ela não fica aquela coisa acumulada. Sério. Nota 10 pra isso aqui. Preciso das outras cores. Uni. Uni, veja esse vídeo. Me mande tudo. Vai, Uni. porque eu fui comprar na Shopee e não tem mais. Look at this, girls. Consegue entender? Consegue distinguir? É isso que eu desousso sinto pra vocês. É loucura. Pra mim, eu poderia ter feito um vídeo só dessa sombra de glitter, que pra mim foi o que mais valeu a pena. Eu já tinha testado. Quis trazer aqui pra vocês. Sobre os outros produtos, são produtos bons. Não são produtos ruins, mas não me surpreenderam em absolutamente nada. É mais uma paleta de sombras, que é boa se você quiser comprar uma paleta nude. Não quiser, por exemplo, comprar a da Bruna Tavares, você tem essa. Mas temos que comparar, porque eu testei faz o quê? Um vídeo atrás. Entre essa e a paleta da Bruna Tavares, que é nude, a da Bruna Tavares, mil vezes, porque ela tem sombras muito mais brilhosas, com texturas diferentes, e tons de marrom. Já esse aqui, gente, é uma paleta mais do mesmo. Não é ruim. Não é ruim. Mas é uma paleta mais do mesmo. Sobre o gloss, eu gostei bastante. Pra quem ama rosa, gente, ele parece bastante com o da Too Faced, e deixa a boca bem rosada. Ele não dá aquele super plump, mas ele dá uma hidratada boa, sabe? E traz a cor de volta pra boca. Já assombra, meu amor. Você pode esgotar o estoque disso aqui, que isso aqui é nota 10. Olha esses olhos. Gostaram? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E tchau! E tchau!